Olha o teu pai, olha quem tá aqui! Papai! Meu papai! Papai! Tá feliz, tá feliz! Tá feliz com meu papai! Tá feliz com meu papai! 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 Cadê o negócio? Papai! Vão brincar de Star Wars! Vum! Tchá! Mam! Tá piscando! Tá piscando! Segura papai, meu biquedo! Segura meu biquedo papai! Papai, você? Fugiu! Papai fugiu! Papai fugiu! Papai fugiu! Papai! 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 Tô vendendo grilo! Papai derribada! Papai riu! Papai ontem grito! Papai malé! Lá da Tiki diá! Tiki-tiki-tiki! Tiki-tiki-tiki-tiki-t cruelty! Eu quero te lembrar uma coisa, para o que? Me pega que não, Toninho! Me pega que não, Toninho! Oh, mas tá triste, tá triste, porque mamãe não cuidou direito, né? Mamãe é fosil, fosil, papai também. Papai também é fosil. Toninho, vai ter que abrir a porta, Toninho. Vai ter que abrir a porta, porque o carro quer passar. Vai ter que abrir a porta. Vai ter que abrir a porta porque o carro quer passar. O carro quer passar, vai ter que abrir a porta. Aqui, 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 olha, mostra. Vai ter que abrir a porta.